E o telefone está tocando Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo vai ser Eu contar um pouquinho sobre O meu emagrecimento, como tá sendo Como que não tá Vou dar mais ou menos um feedback pra vocês Então se você já gosta desse tipo de vídeo Já clica em gostei pra me ajudar na divulgação Já se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook Certinho? Então vamos lá Bom gente, já faz um tempo Que eu tô nesse processo de emagrecimento Então hoje eu já consegui perder 15 quilos E gente Sério, é uma vitória Quem tá nesse processo de emagrecimento Sabe o quanto perder quilos Eliminar quilos é difícil E quem tá também nesse processo De engordar Também sabe como é difícil Então assim, as duas partes não são fáceis Então gente, hoje eu vejo Que eu preciso me doar mais Realmente no começo do emagrecimento Você emagrece muito No primeiro mês você emagrece bastante No primeiro mês você emagrece 7 quilos Então assim E hoje eu vejo que Ah, 2 quilos, 3 quilos Em um mês É pouco Não, não é pouco Mas poderia ser mais Sabe? Então eu acho que Como eu estava antes Eu não posso estar mais Tipo tranquila Que eu sei que eu vou emagrecer E não é bem assim que funciona Hoje eu vejo que eu tenho que me doar totalmente Tenho que segurar bastante Nas refeições Tanto é que agora Eu estou fazendo A academia Na parte da manhã E na parte da tarde Tipo 6, 7 horas da noite Eu estou fazendo uma caminhada No mesmo dia Para ver se acelera um pouquinho mais Esse emagrecimento Mas uma coisa que eu falo Que não todo mundo fala também É que a alimentação Ela é 80% Do teu emagrecimento Não adianta você achar que Você vai fazer milagre Só com a academia Não é assim Então eu penso o seguinte O meu corpo Ele meio que acostumou Que eu já estou nesse processo De emagrecimento No começo Realmente você emagrece Porque o corpo não está acostumado A fazer o que você começou a fazer Que é exercício físico Fechar um pouco a boca Mudar totalmente a sua rotina Do que era antes E hoje Como isso é uma coisa constante Que você está fazendo Eu vejo que o meu corpo Ele acostumou Que eu estou fazendo academia Que eu estou fazendo uma reeducação Então ele meio que Parou De emagrecer Como se isso fosse Parte mesmo da minha vida Sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo Gente Mas é mais ou menos isso Hoje eu vejo Que eu tenho que pular miúdo mesmo Para emagrecer Os meus 25 quilos Que é a minha meta Que é a meta Que o meu médico falou Só que na minha cabeça Eu preciso emagrecer mais Mas tudo é aos poucos Não adianta valorar Outra coisa Que eu tenho percebido bastante É Peso na balança O peso na balança Ele não está mudando tanto Que nem eu falei para vocês São 2 quilos e tal Só que Em roupa Em corpo Eu tenho percebido mais Esses menos 2 quilos Que eu estou falando para vocês Eles aparecem mais Na roupa No corpo Do que realmente Na balança Entendeu? Tá dando bem Então assim gente A roupa Ela está fazendo muito mais diferença Do que Quando eu olho os dígitos Outra coisa que eu falo Gente Não desiste Ah no começo Eu comecei a perder Sei lá 7 quilos de uma vez E agora eu estou perdendo 2, 3 Tá Mas não desiste Porque está fazendo a diferença Sabe Gente No geral O que eu quero dizer É que não desanimam Porque não é uma coisa fácil O emagrecimento Porque se fosse uma coisa fácil Eu não conseguiria Seria todo mundo magro Maravilhoso Todo mundo de bem com a vida E estaria tudo bem Não é assim O emagrecimento Ele é difícil Sim Mas depende Só de você Bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Eu queria dar um feedback Para vocês De como está andando O meu emagrecimento Está um pouquinho mais lento Mas está indo Está caminhando E vai dar tudo certo Bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau